Então galera, eu tenho escutado muito de que a Umbro não estaria disponibilizando camisas do Grêmio, a camisa celeste do Grêmio para vender. Então o que eu fiz hoje? No meu programa, no 103 Esportes, na rádio 103.3, ABC FM, 11 horas da manhã, liguei ao vivo, botei no ar ao vivo para a Grêmia Mania, perguntei, eu quero uma camisa oficial do Grêmio, azul celeste, tem? Tem, tem tamanhos, não tinha M e G, tem tamanhos P, PP, GG e tinha um outro lá, extra G, acho que era algo assim, mas tinha esses tamanhos. Aí eu perguntei, se eu quiser colocar o nome Soares e o número 9, pode ser na loja? Sim, a gente faz aqui mesmo na loja. Então, portanto, só para fazer justiça, que eu estou ouvindo muito de que a Umbro não está disponibilizando camisas, liguei para a loja Grêmio Mania, tem no ar, ao vivo, todo mundo que estava comigo ali no ar naquele momento, na 103.3, pode acompanhar. A resposta foi, sim, temos a camiseta, colocamos o 9 e escrevemos Soares, tá bom? Um abraço.